Registrar um BO é uma coisa complicada. Em algumas delegacias podem levar até 4 horas por conta do excesso de ocorrências. Isso quando não te jogam de uma delegacia para outra. O problema é tão grave que algumas pessoas sequer se dão trabalho de registrar alguns tipos de ocorrências, o que infelizmente só piora a situação, uma vez que a polícia não terá estatísticas para melhorar o policiamento do bairro. Além disso, por conta da burocracia, os BOs não são de fácil acesso à população, o que gera um problema ainda mais grave, pois o cidadão fica sem saber quais são as ruas que ele precisa tomar um cuidado adicional. Isso sem mencionar o fato de que fica mais difícil de cobrar os políticos. É pra isso que existe o Onde Fui Roubado. E funciona assim. Você escolhe a cidade onde aconteceu o crime, depois você informa o local exato e o tipo de crime que for acometido contra você. Você pode selecionar furto, assalto à mão armada, saídinha bancária e até mesmo sequestro relâmpago. Além de poder informar o que aconteceu com mais detalhes, tudo de forma anônima. As informações, então, ficam disponíveis para o mundo inteiro de uma forma simples e prática, diretamente em um mapa. Dessa forma, todas as pessoas podem se precaver melhor e você terá mais informações para cobrar o seu político. E isso é só o início. Uma vez que o número de usuários estiver grande, novas possibilidades de combater o crime de forma inteligente irão aparecer. Por isso mesmo, é importante que você ajude a divulgar esse serviço para os seus amigos. Irá demorar apenas 5 segundos do seu tempo, mas sua atitude poderá até salvar uma vida. Onde Fui Roubado? Onde as estatísticas de crime deixam de ser burocracia e viram dados reais? Atenção! Se você foi vítima de um crime, é importante que você registre o BO na delegacia mais próxima.